Boa tarde, estamos aqui com o professor Francisco, que ele vai nos contar como teve a ideia de trazer o projeto Meio Ambiente Compromisso de Todos na escola. A ideia surgiu quando a Escola Maria de Lourdes participou de uma gincana com todas as escolas do município de Juazeiro. Uma preparação para a quinta conferência sobre a água. E a terminada a gincana, os alunos continuaram muito motivados. Então a diretora achou por bem que nós continuássemos com a ideia. Fizemos algumas melhorias, algumas modificações e vem dando certo. Então, foi por aí. E como surgiu a ideia de levar esse projeto para a comunidade? Todo trabalho que eu faço e me envolvo com os alunos, eu sempre gosto de começar na escola, mas também de fazer algo fora da escola. Já que a escola é uma continuidade da comunidade e vice-versa. Então, nós nos propusemos, além de fazer, transformar alguns espaços na escola com várias equipes, né? O projeto conta com várias equipes e estamos fazendo também, junto com os alunos e ex-alunos, alguns movimentos para a comunidade. A ideia é essa, levar algo de concreto também para a comunidade relacionada ao meio ambiente. Como você se sente em saber que não está sozinho nesse seu projeto? Olha, é sempre gratificante quando nós encontramos pessoas que nos ajudam a tirar ideias do papel. Ter ideias é difícil, mas o difícil é tirar essas ideias do papel. Então, muitos alunos, ex-alunos e pessoas da comunidade acreditaram no trabalho e foram se envolvendo. Como professor, é uma alegria muito grande envolver mais pessoas em algo que a gente acredita. Nós pensamos coletivamente. A questão do meio ambiente não é uma questão da escola, não é uma questão da comunidade. É uma questão global. E ver os alunos participarem com tanto entusiasmo como tem sido, é uma alegria muito grande. E isso é que alimenta a vontade de continuar e de querer fazer sempre mais. Então, é felicidade total. O senhor pretende avançar mais com esse projeto? Com certeza. Nós começamos no início do ano e dentro da nossa programação o projeto encerra-se em dezembro. Então, até dezembro nós vamos seguindo toda uma programação, tanto dentro da escola como fora da escola. Sempre trabalhando a questão ambiental, a questão educação ambiental, a questão dos três R's, reduzir, reciclar e reutilizar, junto com as equipes. Nós temos várias equipes. Nós temos a equipe da educação ambiental, que até a semana passada promoveu um concurso de frases. Temos uma equipe que trabalha na comunidade de ação, né? Temos nossas trilhas. Então, é um trabalho dividido em etapas. Eu sou apenas o orientador e coordenador dos trabalhos. Mas se não fossem os meus alunos, nada disso aconteceria. Eu defendo a natureza, porque me criei com ela, e sei que dependem dela, os animais sem defesa. No meio dessa tristeza, eu despertei outro dia, chega de demagogia, poluição é uma droga. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. Plante mais uma algaroba, defenda a ecologia. No quintal de sua casa...